Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena Gémen. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O Parlamento Nacional aprovou com unanimidade a deliberação da Unesco sobre a celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, a 5 de maio. O Parlamento Nacional aprovou na segunda-feira o voto de congratulação pela deliberação da Unesco em instituir o dia 5 de maio como o Dia Mundial da Língua Portuguesa. O voto de congratulação foi aprovado com 50 votos a favor. A aprovação foi proposta por cinco deputados de diferentes partidos, como Francisco Branco e Josefa Pereira da Fretilin, António da Concessão do Partido Democrático, Maria Lai e Maria Viegas, ambas do CNRT. Os deputados consideraram que a deliberação da Unesco constitui um grande motivo de orgulho para o Timor-Leste e para todos os Estados-membros da Cplp. Além disso, vai permitir dar um novo impulso ao reconhecimento da importância de português à escala global. O deputado Francisco Branco, um dos proponentes da proposta, disse que tem o dever de congratular a deliberação da Unesco pelo fato de o português, a par do teto, serem as línguas oficiais do Timor-Leste. Sinto-me que tenho o dever de congratular a decisão que a Unesco tomou no dia 25 de novembro de 2019, em Paris, ao ratificar o dia 5 de maio como o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Queria lembrar neste plenário que, em 2009, a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa instituiu o dia 5 de maio como o Dia da Língua Portuguesa na Cplp. Sentimos por isso que Timor-Leste, como um país que adotou o português como língua oficial, tem o dever de congratular com a decisão unânime da Unesco. Também a deputada Maria Lai disse ser um orgulho para Timor-Leste a celebração do 5 de maio como o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Segundo a deputada, a sua ratificação traz vantagens no que concerne a expansão da língua. Assim, os timorenses poderão intervir em português nas reuniões internacionais. A decisão da celebração do dia 5 de maio como o Dia Mundial da Língua Portuguesa foi anunciada pelas Nações Unidas no dia 25 de novembro do ano passado em Paris. A decisão tomada pela Unesco surgiu na sequência da proposta apresentada pelos países lusófonos. Contou com o apoio de toda a comunidade dos países da língua portuguesa. O presidente da República, Francisco Lolo, lamentou a ausência do ex-primeiro-ministro Sanana Guzmão no encontro que juntou os principais líderes nacionais. Avisou que as eleições antecipadas constituem o último recurso. Relacionado com a ausência do presidente do CNRT, Sanana Guzmão, no encontro com os líderes nacionais, Lolo referiu que caso estivesse presente poderiam ser encontradas soluções para por fim o impasse político e obterem um acordo definitivo. O chefe de Estado falava na sequência das declarações de Sanana Guzmão proferidas em entrevistas no programa televisivo do canal privado ZMN. Segundo o líder nacional, as eleições antecipadas representam a solução justa e democrática para por fim o impasse político em Timor-Leste. Segundo o presidente da República, ainda há tempo para resolver a atual situação política e encontrar melhores soluções. Sr. Presidente, duas perguntas. Quanto tempo é que está preparado para esperar por essa solução? E segunda questão, havendo uma maioria que venceu as eleições e o maior partido dessa maioria dizer que não integra um novo governo, é possível encontrar uma solução política no Parlamento? Eu vou pela segunda pergunta, primeiro. Portanto, eu devo dizer que há uma solução política intermediária nesse sentido. Eu acho que todos os políticos, incluindo os líderes nacionais, estão conscientes da gravidade da situação atual e penso melhor que os partidos políticos que têm assento no Parlamento Nacional devem todos pensar como vamos encontrar uma solução intermediária, uma solução política o mais razoável possível no sentido de ultrapassarmos essa situação. A primeira pergunta? Era sobre quanto tempo é que acha que a Aixa? Eu acho que pronto, temos, tempo ainda não temos. Tempo ainda temos para falarmos mais e encontrarmos solução. Como é que vê a declaração do ex-presidente, chamando os nomes, do que é a eleição? Bom, eu gostaria que ele estivesse hoje, portanto, nesse encontro, poderíamos talvez, melhor, solucionar as coisas e chegarmos, portanto, definitivamente a um acordo. Uma dos acordos de hoje é que o Sr. Primeiro-Ministro continua em funções. Tendo o líder humano a partir da coligação que apoia o governo e o próprio Primeiro-Ministro dito que essa coligação já não existe, considera que a legitimidade política parece... Eu acho que pronto, isso é uma solução, portanto, nem jurídica, também condicional. Neste caso concreto, pronto. O Primeiro-Ministro, quando se pede, portanto, nenhuma resignação ao Presidente da República, caberá ao Presidente da República aceitar ou não aceitar, portanto, essa resignação. Daí que eu preconizo, na mesma, portanto, o diálogo como forma de solução e mantendo-se, portanto, como Primeiro-Ministro do oitavo governo. O Sr. Primeiro-Ministro apresentou demissão? Não, ainda não apresentou demissão formalmente ou oficialmente, ainda não pediu. A ausência do líder nacional, Sanana Guzmão, no encontro realizado na segunda-feira, deveu-se ao facto de ter deslocado ao município de Lauten para visitar a campa da veterana Jacinta de Jesus e o abrigo durante o tempo de resistência. O ex-presidente da República, José Ramos Horta, congratula o desempenho da Comissão Anticorrupção e pede apoio a todos para que a CAG combate eficazmente a corrupção em Timor-Leste. Ramos Horta falava na terça-feira após o seu encontro com o comissário anticorrupção, Sérgio Ornei, no edifício da CAG, no Farol Dili. Segundo Ramos Horta, a CAG necessita de receber apoio de todas as partes para fortalecer o trabalho da organização em Timor-Leste com vista ao combate da corrupção. Horta salentou ainda que se resistiram progressos no trabalho da CAG, fruto das investigações feitas em parceria com a Procuradoria Geral da República. Eu respeito ao presidente Ornei pelo trabalho magnífico que eles têm feito ao longo de anos. Não é só o trabalho de investigação, mas também o trabalho de prevenção, pedagogia para combater a corrupção. A corrupção não se combate apenas com medidas retaliatórias de punição, mas com muita educação. A Comissão Anticorrupção pretende dotar o Estado de Polícia Criminal Especializada Independente. A CAG, criada em 2010, comemorará este ano o seu décimo aniversário. A comissão atua de acordo com os critérios de legalidade e objetividade em articulação com as autoridades competentes, indispensável para sua credibilidade, enquanto mecanismo de combate à corrupção. Bom, esta reunião é muito importante para nós, é uma visita e partizia feita pela sua excelência, doutor José Ramos Orta. Notoriamente, todos sabem que a existência do senhor doutor Ramos Orta é uma qualidade de líder e, ao mesmo tempo, é fundador do Estado. Então, esta reunião, nós, além de apresentar, trocar as nossas conversas com o senhor ex-presidente da República, ao mesmo tempo, fez olhar algumas coisas relativamente sobre o décimo aniversário que nós vai realizar recentemente, para o dia 24 ou 22 deste mês. Bom, já dito hoje, por volta de 73 casos e todos os processos, nós sempre articular este trabalho com o Ministério Público como titular de ação penal. O presidente do PSD Portugal afirmou que o líder do PSD, Rui Rio, fez um discurso de encerramento do Congresso caracterizado pelo delírio. O PSD, um partido que, embora se reclamando do centro, é hoje o cabeça de série da direita em Portugal, visto que é com os partidos da direita que pretende constituir o governo e que entende mesmo que só com eles o pode fazer. Este Congresso do PSD é um pouco mais do mesmo. O líder do PSD acabou de fazer um discurso, retirou-o do congelador, dizendo tudo aquilo que podia ter dito em 2015. Acarece-se também que naquilo em que foi inovador, atingiu em algumas fases o delírio. É absolutamente delirante dizer-nos que temos em Portugal um governo marcado pela ideologia comunista e também são inverdades sucessíveis. Dizer-se, por exemplo, que este governo partilha de uma situação em que o investimento não cresce. Não, o investimento cresce. Em que as exportações não crescem. Não, as exportações crescem. Em que não se pensa no futuro, quando acabamos de aprovar um orçamento de Estado justamente muito referenciado num conjunto de medidas que têm a ver com os nossos jovens. O que eu creio que hoje é possível dizer-se no nosso país corresponde a uma verdade que tem tradução estatística. Os rendimentos das famílias aumentaram. Os portugueses e as famílias portuguesas nos últimos quatro anos passaram a pagar menos mil milhões de euros de imposto designadamente no IRS. As nossas empresas estão mais fortes. As contas públicas foram equilibradas. O prestígio do nosso país do exterior é algo que é reconhecido e muito salientado por todas as instituições internacionais. O presidente do CDS-PP de Portugal considerou que estão criadas as condições para criar uma plataforma de entendimento com o PSD. Defendeu uma aliança alargada a pensar já nas próximas autárquicas. O CDS, embora tenha reparado que o Partido Social Democrata esteja a adotar uma estratégia rigorosamente no centro, eu não vejo que isso seja prejudicial para o CDS na medida em que o CDS e o PSD não são partidos substitutivos um do outro, mas sim complementares. E nós querendo pagar com políticas e valores as expectativas que a direita tem direito, e como eu disse no nosso Congresso, que o CDS desceria da direita para o centro, certamente nos encontraremos para apresentar uma solução de governo que possa estreitar pontos e construir soluções alargadas para reformar o nosso país. O CDS está disponível para que se iniciem conversações que visem dois pontos fundamentais. que o centro-direita, e para haver centro-direita, estando o PSD ao centro, é necessário que exista esta direita, que é a fronteira de todos os extremismos que representa o CDS, que ganhe o maior número de câmaras ao Partido Socialista nas eleições autárquicas do ano que se avizinha. E, por outro lado, a pensar numa solução de governo para o país, com base na estabilidade, nas soluções de compromisso, que permitam as tais reformas que o Boivio aqui sublinhou e que o CDS tem vindo a falar há algum tempo, sendo certo que nós temos, naturalmente, a porta sempre aberta para o PSD e é o partido com o qual privilegiaremos as nossas negociações com vista à constatação de uma maioria alternativa não socialista em Portugal. De real, também quero sublinhar outra coisa. O CDS não iniciou as visitas de cumprimentos institucionais a nenhum outro partido, precisamente porque queríamos começar pelo Partido Social-Munitado. Ou seja, realizou o seu Congresso, tem novos órgãos nacionais de eleitos. Iniciaremos, na próxima semana, essa ronda de conversações com o Partido Social-Munitado, tendo a tónica de parceiro preferencial do Senado. O presidente do PSD de Portugal, Rui Rio, afirmou que, com a atual governação socialista, os portugueses terão apenas aumentos salariais na ordem dos 0,7%. Hoje, temos efetivamente mais emprego, mas emprego relativamente precário e manifestamente mal pago, quando comparado com o nível salarial que é praticado nas restantes economias europeias. É cada vez mais estreita a diferença entre o salário mínimo nacional e o salário médio. Não porque o mínimo seja alto, mas porque o médio é baixo. Sem alterar o seu modelo económico e sem coragem para seguir uma política reformista, o país nunca chegará aos padrões médios da União Europeia. Dito de outra forma, com esta governação, os portugueses podem ter alguma ambição, desde que ela seja pouquichinha. Porque, com este governo e com estas alianças parlamentares, os portugueses poderão ter aumentos salariais de 0,5% ou 0,7%, mas nunca terão aumentos que os catapultem para os padrões de vida europeus. Temos de apostar na desconcentração e na descentralização do país, tal como acontece em todos os países democráticos e desenvolvidos. Não é justo, nem é sequer inteligente, abandonar o grosso do nosso território, porque se, por um lado, o condenamos à estagnação, por outro, condicionamos a própria qualidade de vida do pequeno espaço onde tudo concentramos. Em Lisboa, temos o maior PIB per capita do país. Mas, muito provavelmente, são os portugueses que lá têm de viver que enfrentam uma das piores qualidades de vida em Portugal. Quando estamos na vida pública, só conseguiremos marcar a nossa passagem com o que a ela damos. Quem nela está para receber, dela sairá, sem qualquer honra ou glória. O líder do PCP de Portugal criticou o Bloco Esquerdo por ter colaborado na farsa do PSD sobre a descida do IVA da eletricidade para 6% no orçamento do Estado de 2020. Neste orçamento, o PCP apresentou a sua proposta de redução do IVA para 6% e levou-a à votação por duas vezes para que a questão se resolvesse. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. E para que esse objetivo fosse alcançado, batemos-nos com coerência e seriedade pela nossa proposta, a única que permitia repor a taxa do IVA que existia antes da troika. Batemos com coerência e seriedade pela nossa proposta sem embarcarmos na encenação montada pelo PSD que nunca, nunca teve a verdadeira intenção de aprovar a redução do IVA. O PSD quis fazer com o IVA da eletricidade o mesmo que já tinha feito com a contagem do tempo dos professores. Quis livrar-se do aumento do IVA que impôs em 2011 e continua a agarrar-se-lhe à pele encenando uma falsa intenção de resolver o problema. A jogada do PSD tornou-se evidente quando retirou a sua proposta precisamente no momento em que ela ia ser aprovada. E as dúvidas sobre as verdadeiras intenções do PSD em relação à descida do IVA deixaram finalmente existir quando anunciaram que votariam a favor da proposta do PCP mesmo sem contrapartidas e depois, cinco minutos depois na hora da votação abstiveram-se. Sabíamos desde o início que isso seria assim porque sabemos que o PSD da política antissocial que subiu o IVA não ganhou de repente preocupações sociais para a fazer descer. Se dúvidas havia em relação a esta encenação do PSD, elas nunca existiram no PCP, apenas no Bloco de Esquerda. Não tivesse o BE aceitado credibilizar a encenação do PSD, acedendo à chantagem de aprovar as ditas medidas de compensação da receita para manter o excedente orçamental, o PSD não teria tido sapatos para fazer caminho como fez. Se o BE está hoje arrependido do papel que aceitou desempenhar nesta farsa do PSD, em vez de se atirar ao PCP, deve sim retirar a lição que se impõe e não voltar a alinhar nestas encenações. Mas o mais importante, camaradas, é que as famílias portuguesas, quando receberem a sua fatura de eletricidade, verificarão que não houve reposição. Não é um direito novo. Não estamos a falar de um direito novo, estamos a falar da reposição do que havia dos 6% do IVA, pois que cada um se lembre que foi da responsabilidade do PSD, com o agradecimento do PS, naturalmente, que não foi possível levar por diante. Como dizemos na nossa vida, camaradas, não foi desta vez, mas a luta continua até se conseguir a reposição do IVA da eletricidade. O navio Escola Sagres chegou ao Rio de Janeiro, tendo sido recebido pelo ministro da FESA português. Há uma agenda muito rica entre Portugal e o Brasil e digamos que a cereja no topo do bolo foi poder ser anfitrião do ministro da Defesa num almoço aqui no navio Sagres, que é um navio que em tempos pertenceu à Marinha do Brasil. Nessa altura tinha o nome de Baía da Guanabara, que é esta magnífica baía em que nós estamos hoje e, portanto, há aqui todo um ciclo que se completa. Bom, saíram várias propostas. Uma delas é fazermos uma reunião das nossas indústrias de defesa e identificámos o mês de julho como um bom mês para juntarmos à mesa as nossas indústrias, que elas têm participação do Estado e as outras privadas, com indústrias brasileiras, porque juntar à mesa os representantes das indústrias de defesa é juntar à mesa pessoas que podem, num domínio muito técnico, muito específico, traçar caminhos para a colaboração futura entre Portugal e o Brasil. Também falámos da possibilidade de fazermos uma reunião 2 mais 2, isto é, os dois ministros de negócios estrangeiros, ou relações internacionais, como se diz aqui, e os dois ministros da defesa, porque o ambiente estratégico internacional requer essa concertação entre a parte política e a parte militar e foi uma proposta do lado brasileiro que nós agora procuraremos, analisaremos em Portugal e, em princípio, procuraremos uma data que seja conveniente. Neste contexto especial é uma sensação excelente, porque tem a ver com o início de uma longa viagem e digamos que nós terminamos aqui um prólogo dessa viagem com os primeiros 37 dias de demissão e num dos portos provavelmente mais importantes de toda a dita missão e, portanto, o próprio conjunto de eventos e de interações que vamos ter com as autoridades locais e com os portugueses aqui residentes o diz, não é? Portanto, vamos ter muitos eventos, muito tempo no navio aberto a visitas para podermos, digamos, de alguma forma partilhar a experiência e o contexto desta viagem, das comemorações dos seguintes anos com quem nos visita e, portanto, é uma sensação muito boa. Isto aqui é agora para a Sagres, mas a primeira pessoa que ia passar neste navio foi o meu pai, fez a primeira volta ao mundo em 77, 78 e agora aqui estou eu. Uma viagem que também foi bastante agradável fazer, muita camaradagem que fica entre nós, os maranhês e momentos únicos. Vem-me à memória e é um recordar, um viver, se bem que ele também já não está entre nós, mas pronto, é muito agradável fazer esta viagem. Em Portugal, a francesa Beatriz Brindelé, de 46 anos, vive há mais de 17 anos numa aldeia do Conselho de Salorico da Beira Guarda. Ajudou a companheira a criar ovelhas da raça bordaleira da Serra da Estrela. É francesa e tem 46 anos. Radicou-se há mais de 17 anos numa aldeia do Conselho de Salorico da Beira, onde ajuda o companheiro a criar ovelhas da raça bordaleira Serra da Estrela. A mulher, que era contabilista e vivia nos arredores de Paris, mudou-se para a aldeia rica depois de se apaixonar pelo companheiro e pelo sossego da região. Gostei da maneira de ser. É diferente. Estou habituada na região de Paris a ver as pessoas mais estressadas, mais, como dizer, já mais objetivo traçado. Não há descanso, não há liberdade, parece que não há alegria até no trabalho e aqui as pessoas que trabalham estão sempre com um sorriso, vão para aqui, vão para lá e ajudam-se. Isso já não são coisas que se vê pouco já. Não sei, estou habituada aos trechos de Paris e isso é paraíso. Isso é paraíso, mesmo ao fim de 17 anos. Apesar de não se arrepender da decisão que tomou, a mulher de nacionalidade francesa reconhece que o setor da pecuária já teve melhores dias. Para o dia a dia dá. Dinheiro de lado já não. Dinheiro de lado já não. Para ter um bocado de dinheiro de lado para comprar o trator como fizemos há 15 anos já não. Dá para viver. Paga as despesas. Já não é mau. Já não é mau. Está a ficar um bocado difícil. O companheiro, de 44 anos, não esconde o orgulho e a satisfação por a mulher ter trocado de país e de profissão e optar pela vida tranquila do campo. E não admiraram-se dela vir para aqui, agarrar-se assim à vida, como se agarrou, sem saber disto. Admiraram-se, de me ajudar a mim e tudo. Ficaram muito contentes. Aí ficaram... Gostaram muito como ela se habitou, se assim a ordenar comigo, sem saber, sem nada. toda a gente se admirou. E pronto. E toda a gente dizia que, olha, que afinal nunca pensavam de ela se assim agarrar à vida. Pronto, como se agarrou. Uma mulher francesa que veio de França botou as mãos a tudo. Andava com trator, se tirava estrume, ordenhava comigo, guardava as ovelhas, fazia tudo. O casal cuida diariamente de um rebanho de 60 ovelhas e vende o leite para uma fábrica de laticínios da região. O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas de Portugal vai lançar uma aplicação digital que permita acompanhar os trabalhos de recuperação do lince ibérico. O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas vai lançar uma aplicação digital para que se possa acompanhar os trabalhos de recuperação do lince ibérico no seu centro em Silves. Como as visitas ao centro não são possíveis, foi criado um miradouro para a visualização dos cercados e através de uns binóculos era possível o avistamento de alguns animais. Mas, como ordeu no incêndio de 2018, procura-se agora uma alternativa mais moderna. Nós, em conversações com a Câmara de Silves, já estamos a estudar a hipótese de produzir uma app no sentido de ao vivo e ao mesmo tempo ser transmitido para o centro cinegético se possa ver as imagens e ver a vida dos lince. Em estudo está não só a criação da aplicação mas também a construção de um centro de interpretação na cidade de Silves onde será possível conhecer este icónico animal ainda classificado como em perigo de extinção mas também o acesso a momentos únicos. Haverá capacidade de transmitir imagens para esse museu em Silves, esse espaço visitável, esse centro de educação de modo a que as pessoas possam ver imagens reais de linces sejam daqui no centro de reprodução seja eventualmente até imagens dos animais em liberdade uma vez que este centro só se justifica e a razão de ser dele é reproduzir linces para serem libertados de natureza. A estrutura do antigo mirador não foi esquecida e por estar perto de uma rota da Vialgar Viena no seu lugar pode surgir uma estrutura de apoio aos caminhantes que procuram apreciar a paisagem serrana. O local que depois do incêndio nunca mais foi intervencionado passando por ali perto um percurso da Vialgar Viena aquele espaço pode ser requalificado e é isso que o nosso arquiteto que fez o projeto e que disse que não fazia o mesmo foi lançado repensar aquilo no sentido de ser ali um centro de repouso para os caminhantes que fazem a Vialgar Viena poderem realmente sentar-se e repousar ali há alguns momentos para recuperar forças e seguirem a sua caminhada. Depois do incêndio a vegetação renasce assim como o lince cuja recuperação poderá ser em breve acompanhada em qualquer parte do mundo. As autoridades portuguesas pretendem preservar e valorizar o rio Guadiana considerado um oasis de biodiversidade. O objetivo é potenciar o turismo. Espelho de séculos de história e de ligação entre Espanha e Portugal o rio Guadiana é hoje motivo de cooperação entre os dois países. Coordenado por uma associação de desenvolvimento da Vila de Mértola distrito de Beja o projeto transfronteiriço Valágua está em funcionamento desde 2017. O principal objetivo é preservar e valorizar este curso de água e o seu oasis de biodiversidade potenciando assim o turismo da região. Esta massa de água que existe entre Vila Real e Mértola é navegável. Como tal pode servir de trampolim para um processo de desenvolvimento do interior deste interior do Baixo Alentejo e do Algarve com um interesse muito grande. Mas para isso obviamente é preciso perspectiva-la nesse sentido e consensualizar os diferentes usos que sirvam à utilização humana e ela pode ser muito aumentada neste sentido do desenvolvimento e daí o projeto abranger mesmo a valorização dessa massa de água enquanto digamos produto turístico por exemplo mas ao mesmo tempo que essa utilização preserva e salvaguarda também a imensa biodiversidade que encerra até porque tem dois espaços protegidos o Parque Natural do Val do Guariana mais em cima e a reserva do Sapal de Castro Marim lá embaixo e portanto é muito importante essa consensualização Em Mértola no Barranco dos Alcaides uma das intervenções do projeto passa pela salvaguarda do Saramugo um dos peixes de água doce mais ameaçados da Europa Estamos a acelerar um pouco aquilo que a natureza poderia fazer há poucos anos ensombrar os pegos de forma a que e este em particular de forma a que se diminua a evaporação portanto se mantenha a massa de água que se estabilize um pouco também a temperatura da água que também é importante para a qualidade e também para os seres vivos que estão ali naquela arca de Noé naquele oásis de biodiversidade ali retidos durante o verão essa recuperação da vegetação vai criar de facto maior nichos ecológicos uma maior possibilidade de desenvolvimento de mais macroinvertebrados que no fundo é a alimentação dos peixes Deixando para trás o Alentejo no Conselho Algarvido de Alcotim o Guadiana marca a fronteira entre Portugal e Espanha Numa curta travessia de barco outra hora usada para contrabando é possível descobrir o que tem sido feito em terras espanholas em São Lucar de Guadiana onde foi requalificado um mirador junto a um moinho Hemos tenido muito presente o que é o agua porque é o motor e o eje conductor do projeto mas também o turismo o que é a nível turístico por isso se explica a creação de estes espaços e a dotação a esses equipamentos junto com isso a universidade também o que é feito é um estudo um inventário de todos os recursos turísticos do Bajo Guadiana se pretende que toda esta zona é uma zona que muitas vezes é desconocida está muito cerca também da cidade mas não se conhece e o que se pretende é isso é colocar em valor a nível ambiental e turístico Já nos últimos quilómetros do rio na reserva natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António a aposta foi na requalificação dos percursos interpretativos valorizando o património de ave e fauna Não queremos um turismo de massa porque a preservação de todo este espaço não vive propriamente de turismo de massa mas queremos um turismo diferenciado e queremos também os grandes defensores aquilo que é o guardião de todo este território que é o homem queremos pessoas que apreciem valorizem e que nos ajudem a contribuir para a manutenção deste ativo que está aqui há milénios e queremos deixar para outros milénios No investimento total de cerca de um milhão de euros financiado pelo programa de fundos comunitários Interreg o projeto Valagua envolve 15 municípios de Portugal e Espanha potenciando os mais de 860 quilómetros do Guadiana sobretudo nos territórios transfronteiriços moradores da freguesia de misericórdia em Lisboa reconhecem que as restrições de trânsito na zona de baixa apresentam vantagens ambientais mas receiam que a medida possa contribuir para a expulsão de mais residentes do centro da cidade Na baixa de Lisboa os carros ainda podem circular livremente mas a partir do verão a entrada de automóveis passará a ser condicionada deixando alguns comerciantes e moradores receosos A autarquia anunciou recentemente a criação de uma zona de emissões reduzidas exclusiva para residentes portadores de disto e veículos autorizados entre as 6h30 da manhã e a meia-noite Não temos ainda todos os dados na mão mas as primeiras impressões é que as pessoas estão muito preocupadas Nós próprios temos já reuniões marcadas com os nossos associados para fazermos já para a semana Vamos tentar escutar a opinião de todos os associados sabendo que eles estão preocupados nós também estamos É uma decisão de facto que neste momento eu posso apelidada para já ir de imediato bastante radical em relação às necessidades que é do comércio da baixa O estacionamento aqui é muito caro agora quando deixarem de passar carros então ainda vai ser pior portanto nós temos muito cliente turista mas também precisamos do nacional O turista não se importa de passear e de usar só a zona pedonal mas as pessoas depois já não se vão deslocar aqui ao Chiado para fazer compras vai ser difícil Por um lado é bom o presidente querer reduzir as emissões do dióxido de carbono e isso tudo Por outro lado vai afetar tudo quanto é comércio aqui não só na rua Garrete mas na baixa toda o comércio quando se toma essas decisões o comércio é o principal afetado os carros para trazer entrega de pães entrega dos bolos entrega de cafés entrega de cerveja isso vai ter que ser de madrugada Quando se fecham ruas e aqui por exemplo na freguesia de musicórdia do bairro alto fecharam-se o acesso a trânsito e portanto há mais espaços públicos que são usufridos pelos city users mas se não houver controle pode haver mais utilização para fins turísticos e divertimento sobretudo noturno que se não for controlado pode trazer mais impactos negativos para os moradores Esse é o nosso maior receio se não houver fiscalização poderá haver a continuação da saída de moradores destas zonas onde já são muito poucos Ainda assim há quem concorde com a medida A nível de segurança para todos os peões acho que é uma mais valia depois até a nível de turismo é impecável porque uma pessoa não tem que andar sempre preocupada se vem em carro se não vem é mais seguro para todos Não tendo conhecimento todo em detalhe do anúncio em concreto mas à partida considero-me muito positivo para a cidade para a cidade para o comércio para as pessoas vão ter menos menos gás dos carros para respirar e portanto acho que é positivo e que tarda 20 anos Eu acho ótimo desde que os serviços públicos funcionem como deve ser O plano inclui também algumas obras como a criação de ciclovias e a conversão de estradas em zonas totalmente pedonais ou só para transportes públicos Foram as informações dadas nesta edição Não se esqueçam de acompanhar o programa Sepalpena ZMN às segundas e quintas às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas da mesma hora Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri